De acordo com o técnico Paulo Eduardo, o elenco vem trabalhando em ritmo forte para a sua primeira competição profissional. Então hoje mais um jogo treino, né, que nós organizamos com o pessoal da seleção da base aérea para fazer um teste com os meninos, né, para ver se a gente está... as disposições táticas todas estão sendo executadas de forma como a gente treina. Então hoje é mais para a gente observar que domingo nós temos outro teste, entendeu? Então a gente tem algumas coisas a acertar, alguns reforços para chegar e a gente aos poucos. A gente aproveita esse momento aqui para trabalhar, né? Quando trabalhar a gente já vem há 35 dias de pré-temporada, então quanto mais... agora a gente botou mais esse momento para testar mesmo. O time está no 34º dia de pré-temporada e procura melhorar a cada dia a parte técnica, tática e física. Além do amistoso contra o selecionado da base aérea, o Porto Velho ainda terá mais dois adversários ao longo da sua preparação. A estreia do Porto Velho está marcada para o dia 2 de fevereiro, diante do Guajará, no estágio Aluís Ferreira, em Porto Velho, pela primeira rodada do Campeonato Rondoniense 2019. A expectativa é muito boa, né? Penso assim que o trabalho começou bem cedo e com certeza o time está bem preparado, né? Começar o campeonato aí bem e se quiser, se quiser, com a vitória no começo, já para iniciar a trajetória do título.